Aqui tava melhor pegando a rosta dele Cadê meus vinte anos? Olha, ele tá em pézinho Vai, cansa, velho Mais? Quer mais? Tô 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 T T T Cadê o Henrique? Aju! 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 Pra cá agora, ó, pra cá, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ptt Fiii Ha 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 Gels, golfer Vítster Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.